Você, eu, qualquer um, que ainda vota nesses senhores e ainda leva-lhes de volta ao poder, mesmo sabendo o que eles fazem, aumenta o vocal que agora eu vou falar uma verdade aqui nesse país! Isso aqui é uma democracia? Sim, senhores! Porém, eu vos digo, você votar no cara que você sabe que rouba, assim a gente não melhora a nossa democracia, assim não está legal, e essa música é para você também, você que devolve eles ao poder, você que vota neles, força excelência!